Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela arrasta com a bunda no chão Quando ela empina e o bumbum no chão Quando ela bate É gostosinho no azeite Efeito da Nike assim E sem Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela arrasta com a bunda no chão Quando ela joga e o bumbum no chão Chão, 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 chão